11 horas e 39 minutos, vai já virar o relógio, vai já dar 11h40 e você que tá aí do outro lado tá fazendo o que? Que ainda não ligou pra cá? Hã? Olha esse super kit que a gente tem da Santo Remédio, muito fácil, você vai ligar pra 3307-3951 e 3307-3952. Quando eu disser alô, você vai dizer assim, eu compro meu Santo Remédio com o Avancar. Capitou? Eu compro meu Santo Remédio com o Avancar. E óbvio gente, é só cliente Avancar, porque quando vier buscar o kit vai ter que mostrar o cartãozinho. Beleza? Então nada de ligar quem não é cliente Avancar, tá? E você que é Avancar já sabe que pode comprar com o seu cartão Avancar nas drogarias Santo Remédio. E olha só esse super kit lindo que a drogaria Santo Remédio preparou pra você que tá aí do outro lado. Kit especial só pra você que é cliente Avancar, viu? E a gente tem um kit Avancar também aqui, viu? Tem uma squeeze, tem uma caneta e um chaveiro pra você botar a chave de casa. Presta atenção porque só cliente Avancar vai tá bagaceira. Só cliente Avancar que vai poder levar pra casa um super kit preparado com muito carinho pela Santo Remédio e também um kit Avancar. Eu compro o meu Santo Remédio com Avancar. Fica ligado. 11h40? 11h41. Vai já virar o relógio de novo, viu? Vamos trazer mais ronda policial do programa da comunidade. Um homem foi preso na casa dele por tentativa de estupro e por furtar um notebook. Cara, é problemático, viu? É destaque de polícia com o Bruno Fonseca que a gente traz agora pra você aqui na tela. Bruno? Pois é, Márcia Rocinida Silva, de 26 anos, ele foi preso pela polícia militar nesse domingo na própria casa dele, no bairro Armando Mendes, na zona leste da capital. Ele foi denunciado pela mãe de uma criança de 10 anos que mora próximo do suspeito por tentativa de estupro. O homem foi flagrado na residência da menor. A mãe da vítima entrou no local no momento em que ele tirava a roupa da criança. Uma hora antes, segundo a polícia, Rocinida já tinha assaltado uma empresa de transporte. Ele furtou um notebook que foi encontrado na casa dele no momento da prisão. Foi realizado o flagrante do suspeito pelo envolvimento nos dois crimes, estupro de vulnerável e roubo. Ele foi encaminhado ao fórum Enoque Reis, na zona centro-sul, para uma audiência de custódia. Bruno Fonseca, parou agora. Agora, olha, gente, brigada, Bruno Fonseca. O Bruno, na quinta-feira, foi fazer uma denúncia da comunidade. E vocês acreditam que ele soltou pipa com esse homem na quinta-feira? É, acreditem se quiser. É um homem problemático, já bateu no pai, já bateu na mãe. Quem ajudou a entregar foram os familiares, porque ninguém mais aguenta esse homem. É um homem violento, um homem agressivo e um usuário de drogas. Aí ele entrou na casa da vizinha, que já convive há anos, porque ele está nessa rua, na casa dele, há muito tempo. Já convive há anos e a mãe pegou ele com um facão, ameaçando a filha, uma criança. E a mãe chegou na hora em que ele estava tirando a roupa íntima da criança. Quer dizer, é uma pessoa, é uma escolha, sinceramente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Um homem que agride pai e mãe só apanhando muito na cara. E tem que apanhar na cara do pai e da mãe, para poder ver se aprende. Alguém tem que amarrar e segurar, porque se ele bate, é uma pessoa. E olha, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, a agressão não é só aquela que você encosta na pessoa. Se você está em um ambiente com o seu pai e a sua mãe, você joga um prato, você quebra um objeto, você quebra a porta, chuta a porta, você também está agredindo seu pai e sua mãe. Não vem com essa história? Eu nunca bati no meu pai e na minha mãe, mas você quebrou um vidro, você quebrou um copo, você chutou a porta. Isso é agressivo, isso é agressão. Você é igualmente agressor. Porque quando a gente fala de violência doméstica, quando a gente tenta enquadrar um marido na violência doméstica, se esse marido quebrar um copo na direção da esposa, pode até não acertar. Se esse marido quebrar uma cadeira na mesa com a esposa no ambiente, ele está ameaçando ela. Ele está cometendo uma violência doméstica. Então com filhos é da mesma forma. Então filho muito brabo, que usa droga, que chega lá com o pai e com a mãe fazendo agressão, quebrando vidro, quebrando isso, quebrando aquilo, é um agressor. E tem que ser tratado. E se não melhorar, tem que ser preso. 11 horas e 44 minutos. Você que tem do outro lado, já ia dar outra notícia de polícia aqui pra você que tem do outro lado, mas a gente vai dar um tempinho aqui na notícia de polícia. Porque tem dica do Valdir. Você está ligado do outro lado aí? Olha só a dica do Valdir, do hipermeno. Olá Márcia, muito boa tarde. É hora de falar do hipermeno. Agora Márcia, eu quero falar com as mulheres que reclamam de dores aqui, ó, nas mãos, nos dedos, nos braços, nas pernas e nos joelhos. São dores de artrite, artrose, dores de má circulação. Veja agora o que vai dizer a dona Luzia. Eu não dormia mais com medo de até morrer, porque ficava tipo aquele formigamento, assim, o corpo assim, eu me sentia inchado. As minhas pernas, eu não conseguia pisar assim direito no chão. Esse dedo aqui, ele travava. Quando ele ficava nessa posição, pra ele voltar assim, eu tinha que estar empurrando aqui com o outro dedo aqui. Estou pra terminar de tomar um vidro, estou me sentindo muito bem. Já fecho as mãos, estou novinha em fúria. Hipermeno não está venda em farmácias, não é remédio. Você só compra ele em nossas lojas e em promoção. Viu aí a dica do Valdir? Agora eu tenho mais uma dica pra você. A dica do doce, porque agora eu fiquei doce. Vamos lá falar do nosso bolo da vovó Tereza, que hoje traz um bolo pudim especial pra você, que é telespectador do nosso programa da comunidade. Olha aqui o bolo pudim. Delícia, viu? Minha gente adora o bolo pudim. Ah, como eu queria poder comer, 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 e só emagrecer, não engordar. É igual aquela história do Stephen King, que ele fez um filme, escreveu um livro e depois virou um filme, que o cabra comia, comia, comia e não engordava. Mas morreu no final, não quero morrer não, só quero ficar viva. Viva, magra. E comer tudo que eu quiser, não dá. Vamos lá, você que não tem problema com isso, que pode comer à vontade, ligue pro 3307-3950 e peça o bolo da vovó Tereza. O que você vai fazer? Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. O quê? Repita. Bolo da vovó Tereza. Entendeu? É, é. Pra você que é telespectador do nosso programa da comunidade. E se você não ganhar hoje, o nosso agora premiado, faça uma encomenda do bolo da vovó Tereza, que fica no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Telefone que você vai encomendar, tá aí no seu televisor. Encomende e vai lá buscar todos os sabores do bolo da vovó Tereza. Aí você come o bolo da... Sabe quem pode comer à vontade esse bolo? Os jogadores de futebol americano. Eles podem comer à vontade, viu minha gente? Porque esses aí queimam tanta caloria, tanta caloria, que eles não vão engordar mesmo, tá? Ontem, lá na Vila Olímpica de Manaus, aconteceu a primeira edição Copa Norte de futebol americano. O pessoal tava num sol escaldante, correndo de um lado pro outro, um bando de gente fortão, assim, um monte de macho fortão. Pode comer doce à vontade, que depois eles queimam lá no campo, né? Vamos acompanhar aqui na reportagem? Foram oito times disputando a Copa Norte de futebol americano. O Luiz Lemos veio de Roraima com todo o time dele, o Boa Vista Nordics. Apesar das dificuldades, para ele, estar participando do campeonato já é uma conquista. A gente tem muita dificuldade, tanto de treinamento, de logística lá em Boa Vista, e pra vir jogar aqui também é uma viagem cansativa, né? A gente entrou no ônibus às 5 da manhã, chegou aqui às 6 da tarde, 5 da tarde ontem, e descansar pra jogar hoje e já ir embora de novo. Então, o cara tem que ser guerreiro pra aguentar essa rotina. Vice-campeão em 2016, o Taruman Broncos quer continuar se destacando no futebol americano local. Para esta temporada, o time laranja reestruturou toda a comissão técnica e investiu na contratação de jogadores experientes. É o caso do Talisson, que já pratica o esporte há 7 anos e encara o campeonato com toda a garra. Hoje, com o time, mais com responsabilidade de ganhar, de tentar a gente estrear uma Copa Norte com uma vitória hoje, e o time tá indo muito bem. Ano passado, a gente chegou na final do Campeonato Estadual, jogando na Arena da Amazônia, e esse ano a gente tem motivo de estar aqui hoje participando da Copa Norte. Para os organizadores, a Copa Norte é o pontapé inicial para favorecer o esporte no Amazonas e na região. Nós criamos uma Copa, que é um campeonato interestadual, visando já a projeção para um futuro nacional, que a gente possa vir a participar. O futebol americano está crescendo muito, principalmente depois do apoio da SEGEL, através do governo do estado, através do secretário Fabrício Lima, que concedeu espaço para a gente. A gente tem hoje uma boa estrutura até para receber público, as equipes estão bem estruturadas, bem uniformizadas, o nível técnico está muito bom, e isso só vem agradecer o esporte. Por aqui tinham torcedores e pessoas que apreciam o esporte. Uma grande forma de desenvolver mais esporte aqui na região norte, e não só na região norte, mas no Brasil. Já acompanho o futebol americano tem um tempinho, então é bem legal a gente poder assistir aqui no nosso quintal, perto de casa, na tranquilidade, muito bacana. As equipes enfrentaram o sol da Amazônia e celebraram o esporte. Gente, é muita coragem, viu? Porque é um calor louco, ainda mais esse período do ano, agosto, setembro, outubro, que o calor está pior ainda, mas esses meninos têm o meu respeito. Agora sim, eu não sei se procede, mas eu vou fazer um comentário aqui rapidamente, para os organizadores do futebol americano, porque a gente estava no trânsito na sexta-feira, e um rapaz, se dizia, jogador de futebol americano, estava pedindo, infelizmente, dinheiro nos carros, dizendo que não tinha conseguido patrocínio nem da prefeitura nem do estado. A gente vê o Renner aqui dando essa entrevista e comentando que teve, sim, uma colaboração da Segel. Agora, não sei se de repente não era um rapaz jogador de futebol americano, tinha o porte e o tamanho de um jogador de futebol americano, eu baixei o vidro para ele, ouvi o que ele tinha para dizer, infelizmente lá não dei dinheiro, porque não tinha mesmo, né? Tinha só uma nota na minha carteira, eu não ia dar a única nota que eu tinha na minha carteira. E aí eu disse para ele isso, eu falei, olha, eu só tenho esse dinheiro, se eu te der esse dinheiro eu vou ficar sem nenhum, eu só tenho um, quem dá o que tem, né, a pedir vem. Mas eu fiquei muito triste de ouvir aquilo, né? Porque a gente tem duas secretarias, tem uma secretaria municipal de esporte, de juventude e esporte, tem a secretaria estadual de juventude e esporte, e me causou muita tristeza a gente ver que aquele jogador estava pedindo dinheiro no sinal para poder angariar recursos para custear as despesas do time. A gente viu aí agora que o Renner realmente disse que tinha-se essa parceria com a Segel, e a gente vai esperar aí que eles apurem isso aí direitinho para saber se é verdade, se não é, se eles realmente, porque eu quase disse para ele, vai lá no programa que a gente pede um incentivo de quem é privado, da iniciativa privada também, que também colabora com esporte e tudo, e eu não cheguei a dizer isso para ele, porque a gente avalia muito quando a gente está no sinal, assim, se é verdade, se não é verdade, né? Mas se realmente aconteceu isso e se realmente eles precisam de parceria, o programa da comunidade sempre está aberto a gente chamar essas parcerias e fazer essas reportagens para tentar conseguir que a iniciativa privada também colabore. 11 horas e 52 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa, deixa eu arrumar aqui meu cabelo para ver se está tudo certinho, né? Nos trinques, está nos trinques aí, Cris? Quem está nos trinques? Está nos trinques. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, continua ligado com a gente, que tem dica aqui na tela. Dica show, vem cá, vem. Vamos lá, gente, acabar com essa queda de cabelo? Então, para acabar com ela, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Imecap Hair traz aí, faz seus cabelos paraníticos aí logo nos primeiros dias de uso. Acredita não? Te provo. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava com um problema muito sério de queda de cabelo, por conta das químicas, da tintura que eu fazia. O meu cabelo estava caindo demais, fiquei desesperada. Foi quando eu vi o comercial do Imecap Hair, queda intensa. Aí eu comprei o produto e fiz todo o tratamento. O meu cabelo parou de cair, agora ele está crescendo forte, fechando todas as falhas dele. Ele está lindo. Imecap Hair salvou o meu cabelo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só a Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Imecap Hair. Imecap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija, olha aqui, ó, Imecap Hair. 11 horas e 53 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, uma mulher foi presa e um homem baleado depois de uma troca de tiros no Alvorada. Quem traz os detalhes para a gente agora aqui na tela é o Bruno Fonseca. Vamos acompanhar a reportagem do Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia, a polícia em patrulhamento pelo bairro do Alvorada, na noite de ontem, por volta das 7h30, abordou um carro. Esse carro saiu em perseguição ali pelo bairro do Alvorada, na rua 2, onde os bandidos trocaram tiros com a polícia. Foi no momento em que a polícia conseguiu fazer um cerco ali, os bandidos desceram e um dos bandidos, Márcia, foi baleado. Olha só, Márcia, a mulher que estava dentro do carro, Cristina Abreu, ela chegou à ser presa e o rapaz baleado foi encaminhado ao pronto-socorro. Vale ressaltar que o carro em que eles estavam ali pela Alvorada, Márcia, era roubado. A polícia agora trabalha aí, né, para botar realmente essas pessoas que fazem aí esse crime de assalto, deixando as pessoas intimidadas, Márcia, atrás das grades. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Eu estava aqui fazendo uma pergunta aqui para o diretor. O Bruno, que antes de ir para o vivo, como a gente trouxe ainda há pouco aqui para você, as notícias da comunidade, a denúncia da comunidade, sai um pouquinho mais cedo para trazer essas informações para a gente. Quando a gente vê esse tipo de assalto, principalmente aí com o casal e com uma mulher no meio, a gente sabe que ela serve de isca. Ela tira a suspeita, ela está ali presente, as pessoas normalmente ainda não se convenceram de que a mulher está ao perigo hoje em dia e que muitos crimes hoje são cometidos, principalmente usando a mulher para poder servir de isca. e esse casal cometia crimes e a mulher era mais uma vez aí envolvida na criminalidade e acabou presa. O cupicha dela, o cupicha dela acabou sendo baleado e levado para atendimento. Uma mulher bonita, não que a mulher feia tem que ser bandido, não é isso não, mas uma mulher que tinha aí todo um potencial para trabalhar numa recepção, porque a gente sabe que tem que ter uma aparência mais organizada, né, para poder trabalhar aí numa recepção, trabalhar em alguma coisa honesta, que a gente tem certeza absoluta que ela poderia conseguir, se assim o quisesse, mas não estava envolvida na criminalidade. Quase levou tiro também para deixar de ser besta, sair da bandidagem, mas ela foi presa, saiu de qualquer forma, foi tirada da sociedade onde estava cometendo crime e agora vai refletir na cadeia pública Raimundo Vidal, na cadeia pública feminina. A pessoa ainda está com a Vidal, a pessoa que foi desativada há muito tempo, né, na cadeia pública feminina para poder pensar na vida. E o outro foi receber o atendimento e também já está aí pensando na vida dele também, porque correu o risco de morrer. 11 horas e 56 minutos. Adoro essa freada. Vem cá! Agora eu fiquei. Vamos para o intervalo rapidamente, enquanto você liga para o bolo da Boba Tereza, 3307-3950. Depois do break a gente vai emenda no horário político, a gente volta depois de 10 minutinhos, 12h10 e está de volta. Não sai daí não. Agora eu fiquei. Agora eu fiquei.